Se isso nunca aconteceu com você, você deve conhecer alguém que fica irritado no dia dos namorados, justamente porque não tem namorado ou namorada. Tem até um filme que brinca bastante com isso chamado Eu Odeio o Dia dos Namorados. Mas por que será que as pessoas se sentem assim? Quem bate um papo com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Renata Borges. Tudo bem, Renata? Tudo bem, André. Bom, é uma data comemorativa, uma data principalmente comercial, mas que acaba mexendo muito com o lado introspectivo das pessoas, né? É isso mesmo. Porque afinal de contas não vivemos isolados, né? Estamos imersos aí na cultura e isso acaba tendo bastante reflexo na nossa vida, nas nossas vivências internas. É isso mesmo. O ideal é trabalhar isso da gente? Ou seja, tem gente até que falar, abençoar quem tem namorado e parar de ficar pensando nisso? O que é que dá para fazer, né? Se é que dá. Pois é, né? É que a felicidade é um troço maluco, né? A gente acaba imaginando que a nossa felicidade está projetada no outro, que está na... Quando eu estiver com uma pessoa, quando eu estiver com um carro, quando eu estiver em uma casa. E, às vezes, a gente acaba olhando muito pouco para o que tem agora, né? E essa tal da felicidade, essa... Como viver bem essa data, digamos assim, está muito relacionada à minha vivência criativa. Como eu lido com aquilo que eu quero, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu busco, né? A minha atuação no mundo, digamos assim, né? De ser capaz de olhar para mim e encontrar aquilo que realmente faz sentido, que busca, que me bate forte e criar um movimento para isso, Elaine. Não adianta só reconhecer. Exatamente. É isso que eu ia dizer. Tem gente que fala assim, ah, vou me dar um presente, então, no dia dos namorados. Isso é válido? Ah, isso é muito individual, né? Pode ser que seja válido, sim. Já que eu não tenho um namorado, já que não tenho ninguém para sair para comemorar. Me dar um presente. Eu mesma ser a minha própria namorada. Não é uma regra, né? Isso é muito de indivíduo para indivíduo. Mas é válido, sim. A gente vê muitas teorias, muitas linhas, até linhas algumas espiritualistas, outras não, que dizem que o grande amor da vida da gente tem que ser a gente mesmo. Pois é, né? Esse seria o ideal. Mas, dependendo do momento que eu estou na minha vida, esse amor por mim mesmo, ele acaba sendo projetado no mundo, nas pessoas. Essa é a grande confusão das paixões, né? Se nós formos pensar assim, que aquilo que eu deveria encontrar em mim, primeiro eu encontro fora. E é importante que seja assim, porque senão, de outra forma, não seria visível para mim. Então, eu jogo fora aquilo que eu preciso encontrar em mim no primeiro momento, eu preciso encontrar fora, para depois eu tirar essas projeções, se for possível, né? E introjetar de novo e começar um relacionamento, digamos assim, mais íntimo comigo mesma. É claro que não dá para chegar para a pessoa e dizer, olha, não fique chateada, ano que vem você vai ter alguém, ou coisas assim, né? Mas, o que que em princípio, de uma forma mais simplificada, daria para se fazer, ou para se pensar, ou para se tentar numa situação como essa? Porque tem gente que realmente fica, eu tenho amigas que realmente ficam chateadas no dia 12 de junho. Pois é, é que muitas vezes, na correria do dia a dia, da vida, as coisas que nos tomam, que acabam nos roubando de nós mesmos, faz com que a gente não pare para pensar o que é importante. Não, para mim é importante um namorado, eu quero ter alguém. E, num segundo momento, ela é nesse perguntar o que eu estou fazendo para que isso aconteça, ou o que eu estou deixando de fazer, né? Porque muitas vezes eu quero, mas não faço nada, ou deixo de fazer tudo o que deveria, né? Agora, se a vida, de um modo geral, ela impõe para nós o não encontro com alguém, né? Não termos aí a realização desse desejo, é lidar com o sofrimento. Porque, vamos imaginar assim, nós somos, humanamente falando, somos compostos de duas dimensões, né? Corpo e alma. No aspecto material, a gente consegue ter um pouco mais de controle. Esse aspecto mais psíquico, eu não tenho controle. Total, sobre isso. Existem outras forças que influenciam nisso, né? E se por um acaso, não fui, por alguma razão que foi mais forte que eu, não me proporcionou o encontro com uma outra pessoa, é aprender a lidar com esse sofrimento. É lidar com essa frustração e buscar um novo sentido para a vida. Se não foi isso que a minha vida deu, enquanto eu não encontro uma pessoa, o que eu posso fazer por mim nesse momento para que eu viva bem? Procurar um autoconhecimento. De preferência, um autoconhecimento. Ou se a pessoa já for capaz mesmo, Elaine, de responder, olha, enquanto não aparece ninguém, enquanto eu não tenho ninguém, enquanto eu passo, não só essa data, mas essa data como um marco, né? O que eu posso fazer por mim? O que eu sou convidada a fazer por mim? É como se a vida me convidasse a viver, a experimentar, a desfrutar do quê? Onde pôr a minha energia? Fala-se também de não deixar o sofrimento passar em branco, né? Tentar entender e mais que isso, se pegar no colo como uma forma de se cuidar mesmo. Isso, exatamente. Nós vivemos numa época que toda forma de sofrimento é vista como derrota. Ah, eu estou sofrendo, então que vergonha, ninguém pode saber que eu estou sofrendo, né? Ah, alguma coisa me chateou, deixa eu guardar aqui, faz de conta que nada aconteceu, que eu sou maior, que tudo isso e bola para frente. Na verdade, assim, externamente eu até posso fazer isso, mas internamente não. Internamente eu preciso ser capaz de reconhecer esse sofrimento e, se possível, até dialogar com esse sofrimento. Porque tudo aquilo que se passa com a gente, seja fisicamente, seja emocionalmente, tem um sentido. E se eu consigo dialogar com isso, eu posso me surpreender com as respostas que virão. De repente, escrever pode ser uma boa opção? Escrever é uma boa opção. Desenhar é uma boa opção, né? Se vai para esse lado menos racional como desenho, depois pode-se tentar escrever o que aquilo faz sentido para ela, qual o sentido que aquilo tem, o que aquilo quer dizer. E seguir a vida, né? Não dá para também, claro, tem que olhar para isso, mas tem que seguir em frente. Tem que seguir a vida, tem que ir adiante e entender isso, o que a vida está me convidando a viver. Legal, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Laine.